O que você ganha? É o que você ganhou? Boa, minha fila! Olha o que você ganha. O que eu disse? Aaaaah! Você já fez isso? É como eu disse, você assustou ela! Deu muito! Olha agora! Vamos pegar! Estamos com eles! Que bom? Olha a história de 40! Preciso pegar tudo por mim! Puxa vida! Eu vou ser essa falta! Tá indo pra praia!